Ministro, vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com Jofre Mello. Bom dia, Jofre, da Rádio CBN. Bom dia, Cátia. Mais uma vez, a alegria grande parte do Brasil, ministro, e bom dia, ministro Padilha. Bom dia, Jofre. Eu queria perguntar um pouco sobre a questão dos cortes orçamentários que foram divulgados hoje, pelo planejamento do orçamento da Dilma. E isso vai atingir também a saúde no Brasil? Bom dia, Jofre. Nós teremos à disposição, neste ano de 2012, um orçamento de R$ 72 bilhões. Essa é a programação inicial do governo. É lógico que ao longo do ano isso vai sendo revisto também, porque o contingenciamento começa no ano. A programação inicial vai sendo acompanhada ao longo do ano. Agora, isso significa um aumento importante, não só em relação ao ano passado, Jofre, mas o que era estabelecido pela chamada Emenda Constitucional 29, ou seja, o que era obrigação do governo da Presidenta Dilma a aplicar em saúde, era cerca de R$ 69 bilhões. Ou seja, nós estamos aplicando pouco mais de R$ 3 bilhões do que seria a obrigação da Presidenta Dilma, exatamente por uma prioridade que a Presidenta Dilma tem em relação à saúde, para que esses recursos sejam investimentos daquilo que nós estamos fazendo aí em Recife, em Pernambuco, como a inauguração de novos hospitais. Eu tive na última vez em Recife, a inauguração do Hospital Pelópidas, aí na cidade de Recife, na Grande Recife, que ajuda a desafogar os grandes hospitais de urgência e emergência, como o Hospital da Restauração. Você tem outra pergunta, Jofre? Ah, tem sim. Ministro, o senhor falou bem aí da inauguração do Hospital Pelópidas, o senhor teve aqui recentemente, de também a questão da descentralização do aprendimento, vem sendo feito na história da instalação, que é a nossa maior referência em termos de emergência aqui no Recife. Mas a gente percebe aqui um problema grande, que é a questão dos encaminhamentos através das UPAs. Muitas pessoas não conseguem ser atendidas nos grandes hospitais, porque tem que ter um encaminhamento da UPA, às vezes a UPA não está funcionando, ou então ela acaba voltando aí para a história da instalação, novamente afogando todo o sistema. Não seria melhor setorizar o atendimento? O fundamental é que o atendimento ocorra o mais perto de onde a pessoa vive, né, Jofre? Uma das coisas que nós detectamos no Hospital da Restauração, que nós estamos fazendo essa grande reestruturação através do SOS Emergências, é que quase 65% das pessoas que chegavam no pronto-socorro, no Hospital da Restauração, poderiam ser atendidas ou nas UPAs 24 horas, ou mesmo nas unidades básicas de saúde, com problemas mais leves, melhor atendidas porque estariam perto de casa, e com isso reduzindo a rotação. Essa mudança que nós fizemos permite hoje que o Hospital da Restauração seja de fato um hospital de referência para aquilo que ele tem que ser. Os grandes problemas de trauma, de acidentes, de problemas neurológicos, derrames, e a reorganização que nós fizemos no Hospital da Restauração faz com que as pessoas, além de ter a sua vida salva no pronto-socorro, possa continuar o seu tratamento internado em um local mais adequado, como o Hospital Pelópidas que nós inauguramos. Muita coisa nós temos que fazer ainda mais no Hospital da Restauração, mas é importante a descentralização do atendimento, porque permite que as pessoas sejam atendidas mais próximo da casa delas. As UPAs 24 horas, essa é a realidade aí de Recife e de Pernambuco. O fato da UPA existir fez com que 97% dos problemas fossem resolvidos na UPA 24 horas. De cada 100 pessoas que iam antes para o pronto-socorro, apenas 3 precisam ir e 97% tem seu problema resolvido na UPA 24 horas.